Vocês lembram daquela vez que eu falei da questão dos lixos entrando na Lagoa da Pampulha? Eu já estava visando isso lá atrás e agora o que a gente vê realmente é essa cena toda se consolidando. Olha só aqui, a gente foi lá, filmou as imagens dos lixos nas margens, todos os problemas, na verdade descarte de entulho inclusive, que estava sendo feito nos afluentes que chegam na Lagoa da Pampulha, ali no Ressaca e no Sarandí e o que a prefeitura tem feito? Infelizmente, muito pouco. Ali tem algumas empresas que trabalham com reciclagem e a gente viu, foi muita sujeira, principalmente esses resíduos do próprio material reciclado que fica prontinho ali para qualquer chuva bater e levar tudo para dentro do curso da água que cai na Lagoa da Pampulha. Do outro lado a gente tem aí milhões e milhões de reais que são gastos, tanto para fazer os trabalhos de tratamento da água, como também remoção dos lixos e sobrenadantes, além de desastoreamento. É uma agressão à nossa Lagoa da Pampulha, então a gente precisa realmente encarar os problemas de frente. Tratar os problemas dentro da Pampulha é muito mais caro do que a gente atuar firmemente pelas causas. Eu fui lá, conversei com moradores, conversei com outros trabalhadores de recicláveis, mas, enfim, a percepção de todo mundo é a mesma coisa. A prefeitura pouco tem feito nessas regiões para tratar as causas, ou seja, diminuir a quantidade de lixo que é despejada dentro dos corpos. A gente vai continuar acompanhando. Afinal de contas, nós temos que salvar a nossa Lagoa da Pampulha. Vamos nessa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho